Nenhum estudo comprova isso que a senhora disse agora, tá? Os estudos que foram feitos até hoje para se verificar a procedência das armas de fogo, eles só englobaram 10% das armas apreendidas. Desses 10%, a maioria foi apreendida por estar numa situação ou ilegal, muitas vezes com registro vencido, como acontece hoje, ou estava sendo portada ilegalmente, o que não necessariamente a torna uma arma de uso criminal, né? E essas não têm numeração raspada, não têm numeração suprimida, e obviamente foram algum dia compradas legalmente. Mas o grosso do armamento que está na mão da criminalidade é impossível de ser rastreado. Então não há como se comprovar, e aliás não há como se imaginar, que anualmente milhares de criminosos conseguem roubar armas das casas dos cidadãos brasileiros, até porque hoje há pouquíssimas armas na mão da população. Então, onde você tem o grosso da coisa? O contrabando internacional, que durante décadas fez a triangulação, é como a gente chama, que a arma era fabricada aqui no Brasil, era exportada legalmente e voltava contrabandeada. Tanto é que as próprias indústrias nacionais pararam de vender armas para os países limítrofes, mas isso não impede que outros países os façam. Isso levanta uma outra origem de armas, que são as armas que entram clandestinamente no país.